E aí, manos, beleza? Aqui é o Patoff e olha, é o seguinte Eu fui para Los Angeles todos esses dias, larguei o canal, fui toda essa loucura Porque eu tive a oportunidade, aliás, somente dois brasileiros tiveram essa oportunidade Eu e o Funky Black Cat tivemos a oportunidade de ir lá nos escritórios da EA Pra jogar e gravar, capturar, sim, pra poder trazer conteúdo pra vocês antes do jogo lançar De Battlefield 1, jovens, sim Multiplayer, single player E eu decidi começar postando isso por uma coisa que muitos ficam curiosos, muitos gostam Que é a campanha do Battlefield Então hoje eu vou postar o prólogo, sim, nesse vídeo teremos o prólogo da campanha E a gente tem liberação de embargo para postar até o final do primeiro capítulo Que deu mais ou menos uma hora e pouquinho de gameplay Então que eu devo postar ao longo dos próximos dias Eu tenho muitas gravações multiplayer, deve sair uma variedade de vídeos no canal Não era o meu setup lá, eu tava com o setup improvisado Tava me virando pra conseguir produzir esse conteúdo Então realmente eu espero que seja bom Eu já assisti, eu gostei, eu acho que realmente eu consigo passar Limpar algumas curiosidades de vocês sobre o jogo, beleza? Então vamos pra gameplay do modo campanha Do... na verdade agora desse modo que vai ser o prólogo, né? Então é contra NPCs, nossa, muito foda, o jogo tá maravilhoso Vocês vão gostar muito Eu espero que vocês gostem Já vão deixando seu joinha, porque se eu fui pra Los Angeles Ficar todo esse tempo lá e me matar que nem um louco Foi pra trazer esse conteúdo pra vocês Então eu espero que gostem E fiquem aí com esse vídeo que tá muito foda E aí manos, beleza? Aqui é o Patof Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de Battlefield 1 Da campanha, sim, exclusivão É o seguinte jovens, estamos pro primeiro vídeo da nossa série Eu e o fã que viemos aqui pra Los Angeles Pros escritórios da Electronic Arts Pra trazer exclusivamente o conteúdo pra vocês Seja multiplayer, seja single player E agora estaremos trazendo a campanha Sim, a gente tá liberado aqui pra jogar Tudo que a gente conseguir, certo? War Story is Completed Alguém completou uma War Story Então eu não sei se eu tô feliz com isso aqui Né, mas vamo lá, alguém vê se eu não quero dar bem aqui Então, é, não, beleza, normal O primeiro, a gente começa aqui provavelmente ao prólogo Né, então a gente vai começar com o Storm of Steel Depois a gente vai pra True Mood and Blood, né Pela Lama e Sangue Depois a gente vai pro Avance a Viola Não, pro Friends in High Place Depois Avance a Viola Enfim, vamo ver até onde a gente chega nesses 5 capítulos Então vamo começar com a Storm of Steel Eu espero que vocês gostem Como o conteúdo é exclusivo Eu tô contando com o seu like Deixa ele aí É, de bete? Vou botar o meu microfone, amigos Curtam a historinha do jogo aí Flávio, depois a gente vai pro A ver Vá, vamba Vá, vamba Vá! Eu não sei o que as blusas podem ser Eu vou dormir, eu vou dormir Battlefield 1 é baseado em eventos que foram desarquivados Coisa de 100 anos atrás Mais de 60 milhões de soldados lutaram na guerra do fim dos mundos Isso aconteceu e acabou em porra nenhuma Mas ainda assim esta bagaça mudou o mundo para sempre Agora que eu percebi que minha câmera ficou no meu baixo O que segue agora é o combate de linho, front line Você não se espera que você sobreviva Ok, eu acho até que eles colocam isso Pera, meu bonete é todo torto, velho Nossa, que desarrumado esse patife, né? Eita, já começou O jogo ta como? Bonito demais Vambora Vambora, estamos cercados, estamos cercados Precisamos... Relaxa, relaxa que a gente segura, relaxa tiozão Só vamos, o cara ta aqui apavorado Que barulheira do cacete Eita porra Eita, eu já recarreguei a arma Ferrou, ferrou, ferrou Pegue seu lugar Pegue seu lugar Pegue seu lugar Alguém avisa para esses caras que eles estão pegando cover no lugar errado, né? Eles precisavam ir para o outro lado ali Tem... Granada Caralho Caralho, essa munição acaba cada três tiros Caralho 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 Para tirar em mim, rapaz Eita porra, agora que eu estou vendo, estou quase morrendo já Nossa, que bonito esse jogo, meu Deus Acabou a munição, acabou a munição Nossa senhora, eu to matando demais, você ta maluco Recuame, recuame um pouco, recuame um pouco, porque fudeu aqui Lança as chamas Gente, fudeu, eles tão me aquando demais, era Lança as chamas, lança as chamas, alguém me salva, alguém me salva, alguém me salva, alguém me salva Caraca, ah tá, eu deveria ter morrido mesmo, saquei Eu era um uncnown soldier, vocês viram, eu era um soldado desconhecido Um cara que simplesmente morreu na guerra, só mais um soldado Eita, ta vindo um bling, ta vindo um dirizivel Ferro Morri também? Não, não morri não Nossa, tomei uma tarmacada no peito, maluco Porra, boa essa arma, hein Gostei, gostei dessa aqui Gostei tanto, eu vou aproveitar e vou trocar ela Não, eu voltei com a porra da arma merda, caralho Filho da puta Ah, não mata o cara assim, legal Vou morrer de novo Cara, esse cara tá aí de novo, mano Morreu Caralho, o cara dança chamas, tá aqui de novo, mano Não é possível isso Fodeu, fodeu Tô totalmente em chamas, tô totalmente cercado Eu queimei até a morte Tá Frank Rapids De 1889 até 1918 Nossa Então tá, agora vamos pro tanque Não sei agora Então tá, ele tava falando sobre a maioria dos tanques estarem a favor dos aliados, né Mano, na moral Que jogo tenso Vambora Tem duas armas aqui A gente tem um foguete Com uma munição E a gente tem a metralhadora Vambora, vambora aqui, ó Eita cusão Que começa o massacre, rapaz Bom, beleza Tem que recarregar isso aqui Ou não dá Beleza, deu Eu vou usar a metralhadora por enquanto pra matar Tá sendo melhor A, a bazuca só se tiver Algum outro tanque We'll chase Brits all the way back to Berlin Incoming Wilco took a report We're just a big fat target for that thing Move, driver Go around Nossa, maluco O bagulho não para não, velho Destrói casa, destrói a porra toda Boa Você viu que eu recebi ordens de destruir ali, mano Esse é um lugar que você na guerra ali Sente um pouco menos Auleu, né, mano Sente um pouco mais protegido É muito ruim não me escutar Eu sinto que eu falo muita coisa errada Quando eu não to me escutando Por causa do headset Ok, morreu também Morreu também Eita, não acabou não, queridos Hold at all costs Ok Esse cara aqui, ele deu uma teleportada, né Mas tudo bem, a gente supera isso Help me Morri já Melvin foi o que menos sobreviveu, né Essa mascarinha, ela impede a gente de mirar Porque deixou as coisas muito difíceis Caraca, a guerra não acaba, mano Olha os gráficos desse jogo Joga a arma sujando de lama Joga a arma sujando de lama Pazada na cara, maluco Toma essa Nossa, David Lafayette Mano, isso tá muito legal, sério O slow motion tá cada vez mais forte Já morri, mano Já morri Eles deveriam ter morrido rápido mesmo Olha isso, cuzão Mano, eu tô gritando muito aqui Vocês não estão entendendo Mas tudo bem Caralho, muito insano, sério Essa é a completa muito insana mesmo Eles pressionam A guerra é o mundo E a guerra é o mundo Mas behind every gun sight Is a human being We are those people We are the jaded And we are the naive We are the honorable And the criminal We are the bound for legend And the lost to history We are the knights of the sky The ghost in the desert And the rats in the mud These are our stories Olha aí, mano Tô como aqui emocionado É o seguinte Vocês perceberam que o conceito aqui Realmente é contar histórias de guerra Pelo óleo de vários soldados Então essa é a pegada Por isso esse nome Então estamos aqui O primeiro capítulo Foi o Storm of Steel E eu vou terminando por aqui Eu não sei quantos vídeos que gerou isso Creio que talvez um só Mas se você gostou Taca o joinha Vamos quebrar record 25 mil pela exclusividade Bateu 25 eu solto o outro Senão eu vou soltar o outro assim Mas no meu ritmo Beleza, mano Então é isso aí Espero que tenham gostado Não esqueçam de deixar o seu joinha Um beijinho pra você Até a próxima E valeu